Música Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu aqui sem você Futebol sem bola, no frio sem brajola, sou eu aqui sem você Eu tenho que ser assim, se o meu desejo não me Eu te quero a todos nós, me ligo a tua parte Se você puder falar por mim, amor sem beijinho, puxa, chan, claudinho, sou eu aqui sem você Futebol sem palhaço, namoro sem abraço, sou eu aqui sem você Vou tentar te ver chegar, vou tentar te ver as mãos Pegar no teu abraço, peitar no meu pedaço Que batalha no meu coração, eu não resisto longe de você A solidão é o meu pior castigo Eu conto agora sem poder te ver Mas o canal está de mal comigo Por quê? O que é o meu? Sem espeta, roda sem Julieta Sou eu que nasce sem você Carro sem estrada, sem Goiabada Sou eu, assim sem você Carro sem estrada, sim Sempre deixe o meu bem Hoje em cada vez eu nem me vou falar Vou poder falar por mim Eu não existo longe de você A solidão é o meu pior castigo Eu conto agora pra poder te ver Mas eu vou falar por aí E eu vou falar por mim Por quê? Por quê? Por quê? Obrigado.